Olá, nesse tutorial de acesso e navegação do Moodle 3.9, vamos começar realizando o acesso com a identificação de usuário e senha. Nessa versão do AVA, nós temos algumas mudanças e vamos começar aqui pela lateral, onde encontramos um menu suspenso, que vai nos dar acesso também aos nossos cursos, ao calendário e à própria página inicial. Mas nós temos também os mesmos acessos em diversas áreas. Então veja aqui, painel de controle, é a mesma página inicial, calendário, emblemas ou visualizar todos os cursos. E sempre também podemos voltar para a página inicial clicando aqui nesse bloco. Então vamos continuar explorando a área de navegação e verificando como podemos acessar por outros caminhos também os cursos e outros blocos. Veja que aqui nós temos o bloco meus cursos. Neste bloco aparecem então todos os cursos em que estamos inscritos. Aqui também temos nessa área do painel os cursos acessados recentemente. Aqui, neste bloco de resumo dos cursos, nós temos a possibilidade de filtrar também por cursos em andamentos ou não iniciados, ou cursos encerrados ou favoritos. Enfim, é possível personalizar da forma que você considerar mais adequado. Aqui também tem outras opções de filtro, nome do curso ou acessado por último. E aqui também o formato como você quer que esses cursos apareçam. Nesse formato cartão ou, por exemplo, num formato de lista. Continuando, nós temos também alguns blocos aqui na lateral direita que vêm por padrão na página. Porém, você pode personalizar essa página, clicando aqui neste botão, personalizar esta página. E aí, quando você clica nesse botão, aparece então a possibilidade de adicionar um bloco. Aqui você pode clicar em adicionar um bloco e escolher quais outros blocos você quer adicionar à sua página inicial, além dos que estão aqui por padrão. Você também pode ocultar esses blocos sempre clicando aqui nessa engrenagem que vai ativar as configurações desses blocos. Então, por exemplo, aqui você pode ocultar esse bloco e esse bloco não aparece na sua área. Ao terminar as suas preferências de configuração da sua página inicial, você pode clicar em parar de personalizar essa página. Ou, a qualquer momento, também você pode personalizar e redefinir a página para o padrão inicial. Outra observação importante se refere ao menu das notificações. Então, todas as notificações que o ambiente virtual enviar, você consegue ler clicando aqui. E também ao menu de mensagens, que você terá acesso rapidamente a todas as mensagens recebidas no ambiente virtual. E aqui, por fim, à direita, o menu de acesso ao seu perfil, que nós vamos ver em outro tutorial. Tchau!